Sete Expo 2017. Visite o maior evento de tecnologia e conteúdo para a mídia da América Latina. Uma feira para profissionais e empresas de tecnologia, mídias, comunicação e muito mais. São mais de 150 palestras sobre tendências do mercado audiovisual. Conheça inovações em produtos e serviços de mais de 400 marcas em exposição. Sete Expo 2017. De 21 a 24 de agosto em São Paulo. Informações setexpo.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri